Uma jornalista da TV Globo acaba de invadir uma manifestação do presidente Jair Bolsonaro lá no Rio de Janeiro. A militante ainda fez questão de xingar todos os bolsonaristas de gado. Mas adivinha só o que aconteceu com a militante? Foi colocada pra correr, expulsa pelos próprios bolsonaristas. E ainda obrigada a pagar a sua página nas redes, aonde fazia piada dos apoiadores do nosso presidente. Aqui é o Felipe Lintes, sou pré-candidato a vereador pelo PL, aqui na minha cidade, em Mogi das Cruzes, São Paulo. Você está vendo essa casa atrás de mim? Sabe que é aqui que conquistei a liberdade de trabalhar quando e onde quiser, usando apenas um computador ou celular com acesso à internet. E ganhando mais de 500 reais todos os dias. Se você tem mais de 30 anos e quer turbinar seus ganhos, preste muita atenção. A inteligência artificial está transformando o mercado de trabalho e eu descobri um método infalível pra gerar renda trabalhando de casa ou de qualquer lugar do mundo. Olha só, imagine isso. Em plena quarta-feira à tarde, enquanto eu aproveito e passei tranquilo, ou mesmo aqui uma tarde com a minha cachorra, a inteligência artificial está gerando dinheiro pra mim. Como? Porque eu conheço os comandos certos que fazem isso acontecer. Está cansado da rotina diária e quer aumentar sua renda sem sacrificar seu tempo livre? Então clique agora mesmo no link na descrição deste vídeo ou no link que está no primeiro comentário fixado logo aqui abaixo e assista ao conteúdo gratuito que preparei especialmente pra você. Vou te mostrar como essa tecnologia pode revolucionar sua vida financeira, dedicando apenas algumas horas por semana. Essa é a oportunidade perfeita pra quem busca mais liberdade, flexibilidade e, claro, dinheiro no bolso. Não perca essa chance de transformar sua vida. Clique agora mesmo no link na descrição deste vídeo ou no link que deixei no primeiro comentário fixado que está logo aqui abaixo e descubra como a inteligência artificial pode ser sua parceira na jornada rumo à independência financeira. Não espere mais. Sua vida nova começa a partir de agora. Pela primeira vez na nossa história temos um presidente da república sem povo que não consegue dar meio passo na rua sem ser homenageado. E também pela primeira vez na história temos um segundo colocado em 2022 que consegue arrastar enormes multidões, incluindo milhões de pessoas nas ruas, de forma completamente espontânea. É claro que isso tem irritado e muito a militância, os petistas, em especial a turminha da TV Globo. A emissora de TV que vem recebendo a maior verba de publicidade deste desgoverno petista está vendo que não adianta absolutamente nada manipular narrativas contra Bolsonaro e passar pano para este desgoverno. O maior resultado deste fracasso é que Bolsonaro acaba de colocar centenas de milhares de pessoas nas ruas lá no estado do Rio de Janeiro. Mas parece que uma jornalista da Globo não gostou nada e resolveu fazer o seguinte. Cara, simplesmente 10h47 da manhã, abraçação de pena fechada, por causa de Bolsonaro. Cara, essa merda tem que acabar, a gente tem que morrer. Gente, então foi isso. Eu não falo aqui porque eu tenho muita vergonha de ficar falando, mas... A Praça São Espiano é toda fechada. Acho que desde 8h da manhã que falaram lá no compromisso que eu estava indo. E assim, muita gente. Negócio assustador. É mesmo pra gente, assim, tomar cuidado. Acho que o Claudio Castro estava lá também, enfim, reunião de bandido. E transtorno total. Ele fechou. Ali é cheio de ponto final. Enfim, um absurdo. Um absurdo completo. Depois de tudo que aconteceu de pandemia, tudo. O cara desse está lá. E se falando assim, agora o presidente vai falar. Enfim, é uma pena que não tem uma pessoa mais corajosa pra tomar uma medida mais drástica quando esse imbecil aparece, assim, em público. Que delícia ver uma militante da Globo sendo obrigada a passar no meio de uma manifestação do presidente Bolsonaro, ficar completamente revoltada com uma enorme multidão em apoio a ele e para destilar, claro, todo o seu amor, vocês perceberam, escutaram, né? Desejando o pior para todos ali presentes. Claro, em nome da democracia. Bom, e vocês perceberam que o vídeo que assistimos aqui é uma gravação que ela mesma fez para publicar em suas próprias redes. Mas adivinha só o que aconteceu. Poucas horas depois, a militante foi obrigada a deletar as suas redes sociais. O resultado é que se você pesquisar pelo nome dela, você não encontra absolutamente nenhuma rede. Pelo menos no momento que estou gravando este vídeo, pra contar a história que ela tentou apagar. Mas que, claro, o print aqui sempre será eterno. Mas como uma típica petista, no meio dos bolsonaristas, estava toda corajosa. Que, lembremos bem, estava afirmando o seguinte. Uma pena que não tem uma pessoa mais corajosa pra tomar uma medida mais drástica quando esse imbecil aparece, assim, em público. Mas a coragem dela não durou por muito tempo. E, repito, foi obrigada a deletar as suas redes. E para a delírio desta militante, saiba que não é somente na cidade do Rio de Janeiro que Bolsonaro tem arrastado uma enorme multidão. Para a militante aqui ficar ainda mais desnorteada, preciso te contar, minha querida, que na cidade de Niterói também acaba de ser... um triste dia pra você. Música E vocês, com inteligência e com razão, bem escolherão quem vai adivinhar vocês a partir do ano que vem. Brasil é a vida de tudo! A gente está morando por ele, a gente quer que ele volte Espetacular, em pleno sábado, em um dia completamente aleatório e sem avisar, Bolsonaro consegue arrastar de forma espontânea uma enorme multidão que pintou as ruas do estado do Rio de Janeiro de verde e amarelo esse tipo de apoio que Bolsonaro possui, que Lula jamais terá e é isso que tanto causa indignação, pessoal, na Esbanja, na Globo e numa jornalista como essa que vemos aqui nós temos pela primeira vez na história um presidente da república sem qualquer apoio popular inclusive, quem aqui não se lembra daquele 7 de setembro petista realizado no ano passado, completamente flopado tinha mais tanque, mais carro do que gente do próprio desgoverno depois da humilhação que a jornalista da Globo sofreu no meio dos bolsonaristas nem o ator petista Pedro Cardoso, da grande família, conseguiu suportar o stand-up é uma coisa norte-americana, entendeu? a Rede Globo está acabando, infelizmente, apesar de todos os problemas que a Rede Globo tem eu acho muito ruim que a gente perca uma emissora como a Rede Globo e comece a viver debaixo de empresas estadunidenses, Netflix, Fox porque a Rede Globo tem um vínculo com o Brasil é uma empresa brasileira, os donos da Rede Globo vivem no Brasil querem ganhar dinheiro aqui, é importante pra eles o Brasil então, quem somos nós para discordar, não é mesmo? imagine você trabalhando poucas horas por dia de dentro da sua casa e tendo mais tempo pra curtir com a sua família saiba que estes são os principais benefícios de quem domina a ferramenta mais poderosa e secreta de toda a internet eu tô falando aqui da inteligência artificial saiba que é possível utilizar o mesmo celular que você tá me assistindo neste exato momento pra gerar uma renda online de verdade a partir de hoje, viu? saiba que você inclusive tá perdendo tempo e não clicar até agora nesse link que eu deixei logo aqui embaixo na descrição desse vídeo ou mesmo clicando agora nesse link que tá logo aqui embaixo no primeiro comentário que está fixado pra começar a mudar a sua realidade financeira e o melhor, de uma forma 100% honesta você clicando nesses links logo aqui abaixo deste vídeo você vai assistir uma aula 100% gratuita onde eu vou já, desde já começar a te ensinar um passo a passo pra você atingir a sua independência financeira e o melhor, de uma forma 100% honesta tô te esperando